Foi renovado o convênio entre o Ipsaúde e a Prefeitura de Aracaju. Os servidores e dependentes vão continuar com assistência médica e hospitalar do plano. A solenidade de sanção da lei aconteceu hoje no auditório do Centro Administrativo. A renovação do convênio entre Ipsaúde e Prefeitura de Aracaju foi sancionada pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo governador Belivaldo Chagas durante solenidade com imprensa e políticos. O último contrato venceu em março deste ano e para ser renovado, precisou de uma nova lei, aprovada pela Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa. Além dos servidores da Prefeitura Municipal, nós vamos poder ter os cargos em comissão, o pessoal da administração direta e da indireta, em urbem, assumem, tudo isso vai poder além dos familiares. Então é uma ampliação muito importante do nosso convênio, é uma vitória, é a vitória da parceria. Outros municípios podem aderir, câmaras de vereadores também. Enfim, o principal objetivo também foi atender aos servidores e seus dependentes. Nós não poderíamos jamais deixar que esse pessoal continuasse na angústia que estava. O Ips, com isso, inclusive aumenta o seu faturamento, mas o principal, não é a questão do faturamento, o principal é a assistência que o Ips vai poder dar. Com a nova lei, os servidores municipais vão poder contribuir com o Ipsaúde da mesma forma que os servidores estaduais. O desconto vai ser de 4% do salário. Os outros 4% serão pagos pela Prefeitura de Aracaju. A mudança maior diz respeito aos dependentes dos servidores. Neste caso, a contribuição será com base na idade do assegurado. Também não será preciso pagar taxas de exames ou consultas. São 118 mil beneficiários, sendo 10 mil de Aracaju. Só da Prefeitura de Aracaju, você vê a importância do convênio com Aracaju. Representa 10 mil beneficiários, ou seja, 10% do contingente beneficiário do Ips. Então, é muito importante para o Ips a manutenção desses 10 mil beneficiários. É muito importante também para o servidor, que garante o acesso a um plano de saúde dos mais integrais, que tem plano odontológico, que tem fisioterapia, que tem um centro de diabetes de excelência, que tem a unidade de pronto-atendimento próprio de excelência, recentemente inaugurado, que tem unidades espalhadas próprias por todo o interior do estado e tem 145 clínicas credenciadas, clínicas e hospitais, os melhores do estado.